Últimas do mercado da bola, jogadores pra você ficar de olho em 2023. O meia argentino Carlos Alcaraz foi confirmado no Southampton da Inglaterra. Tava todo mundo tentando pegar o garoto de 20 anos, que é visto como uma das maiores promessas do futebol argentino. Pelo ótimo meia que tava deitando no Racing, os ingleses pagaram 13 milhões de euros. Pra vaga dele, o time argentino apostou em outra joia, o meia Juan Ignacio Nardone, também de 20 anos do Union. Por ele, o Racing investiu 6 milhões de dólares, baita grana no jogador que inclusive tava na mira do Vascão. Presta atenção também nesses dois nomes que chegaram na Inglaterra. O australiano Garan Kual, comprado pelo Newcastle aos 18 anos e todo mundo garante que vai ser craque. Outro é o Kevin Shade, atacante alemão contratado pelo Brentford. O Freiburg impressou já com uma cláusula de compra de 20 milhões de euros. E aí, conhece...